Fala galera, beleza? Palmeiras e Emelec no Equador, vamos acompanhar esta partida Palmeiras está invicto aí, jogando pela Libertadores fora de casa, 16 partidas Então tem um... Olha, já fizeram uma falta pesada no Wesley Mas abriu para o Rony, já no primeiro lance Olha o Rony O Rony é o cara da Libertadores, vamos lá Jogo difícil, né? Olha, 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 Rony, Rony Não, perde um gol desse, Rony Pelo amor de Deus, cara Que isso, Rony Nossa, cara Tentou se encobrir Cuidado Gustavo Gomes lançou Sobrou para o Rony, Rony tocou Olha, vai sobrar para o Scarpa Na trave Cara Que gol perdido, hein? Segundo que perdem Que paulada na trave, hein? Sobrou para ele Fala pessoal, beleza? Estamos acompanhando o Palmeiras aí Que golaço Liguei aqui a live no TikTok no exato momento do gol Rony Golaço, hein? Que cruzamento Quem cruzou, será? Olha, para o Jail se homenageou, hein? Acho que foi o Scarpa Cruzou Cara, que cruzamento, hein? E que cabeçada do Rony Que maravilha, hein? Golaço Palmeiras já tinha perdido dois gols E nessa não perdoa, né? Quem que? Foi o Wesley Que cruzamento do Wesley, hein? De esquerda Parabéns, garoto Valeu, Rony Golaço Roubamos a bola Vem com Verón 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 Arrancou do meio Na cara do gol Dá para fazer Gol Verón Excelente Gol do Palmeiras 2 a 0 Que arrancada Que arrancada Que arrancada do Verón, hein? Essa zaga do Emelec também é mamão Com açúcar 2 a 0 Palmeiras Isso é muito bom Verón fazendo gol Cara, que arrancada Que velocidade Danilo tocou para o Verón Vai Scarpa Boa bola Para o Wesley 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 Olha o Verón 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 Não acredito Rony Não acredito Rony Você é o cara Muito louco mesmo Perdeu um gol desse Cara Que que ele foi cabecear Que que ele foi Cabecear Ali era Meter o pé Cara Ele perdeu um gol Incrível Rony Você é louco Olha aí O Mike vacilou Duas falhas No mesmo Nossa Em um minuto Rony perde um gol Incrível Mike vacila Mike Não sei o que aconteceu Ali Agora incendeia o jogo Rony Rony Não pode perder um gol Não pode perder um gol desse Cara Como que você me perde um gol Daquele Cara Tá louco Não pode Olha o Mike O que que ele pensou Também Agora os caras vão vir pra cima Nossa Mike Que vacilada Que que o Rony foi meter Agora o Verón Tava cara no gol Chuta Ele foi tocar Não foi individualista Mandou bem Mas o Rony Que isso Rony Vá Porra Cara Fez o mais difícil Antes Na verdade Ele já perdeu No começo do jogo Já perdeu um gol Depois fez um gol difícil E agora perdeu aquele ali Gol incrível Gol feito Até eu fazia aquele gol ali Até eu Ele quis ir de cabeça De peixinho Era com o pé Nossa senhora Cara Vai Scarpa Boa bola Pro Wesley Wesley Olha o Verón 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 Não acredito Rony Não acredito Rony Você é um cara Muito louco mesmo Perdeu um gol desse Cara O que ele foi cabecear O que ele foi cabecear Ali era Meter o pé Cara Ele perdeu um gol incrível Rony Você é louco O louco Cara Olha aí O Mike vacilou Duas falhas No mesmo Nossa Em um minuto Rony perde um gol Incrível Mike vacila Mike Não sei o que aconteceu Ali Agora incendeia o jogo Né Boa 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 Bolaço Breno Lopes Tá lá Garoto Cruzamento Cruzamento Acho que foi o cruzamento Ou o chute Como que ele fez esse gol Hein Iluminado Iluminado Breno Lopes Entrou bem Né Uns verdes Uns verdes Olha lá Chutou Deu um chutão Para a área O goleiro Maravilha Três pontos Agora acho que dá Tá praticamente garantido Né Três a um Isso aí galera Noventa e dois minutos Três a um Para o Palmeiras Tá acabando Pessoal Um jogo Olha lá Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Mais um Mais um Nossa Os caras tão perdendo o gol Hein O Breno Lopes Fez o mais difícil E agora o mais fácil Tá bom hein Entrou bem O Breno Lopes Teve uma dividida ali Que Vai acabar o jogo 5 é 95 Mais uma vitória Para o Palmeiras Valeu galera Mais três pontos Quinze gols Em três jogos Obrigado